Tá esperando o que? Ei! Me serve, vadia, me serve! Me serve, vadia, me serve! Me serve! Hoje eu tô taradão, hoje eu tô taradão Tô daquele jeitinho prostito de cachorrão Hoje eu tô taradão, hoje eu tô taradão Tô daquele jeitinho prostito de cachorrão E aí, bebê? Me passa teu nome, teu endereço e teu telefone É, bebê? Se dormir, vai tomar dormindo, vai, vai tomar dormindo Em menos de dez segundos, você acorda sorrindo Se dormir, vai tomar dormindo, vai, vai tomar dormindo Em menos de dez segundos, você acorda sorrindo Quem poderia ser? É o gelmitinho que é louco E o selo do brega Não dorme não, que hoje tem festinha Se ficar dormindo, vai, acorda sem calcinha Não dorme não, que hoje tem festinha Se ficar dormindo, vai, acorda sem calcinha Eu não lhe conheço, senhor Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no coro O que é que as mulheres diz? Bota a gaia nesse coro Mas o que é que as mulheres diz? Bota a gaia nesse coro Não pede pra voar ela, mas nunca a discuta O que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta Mas o que é que os homens diz? Bota a gaia nessa puta Isso é tocha e nada, bola não Nós tá de volta, é, quem chorou? Chorei! Lagado! Soltinha, maluquinha, querendo ficar comigo Coração, quer amor, mas teu corpo quer perigo Deixa a pressão do papai, tu delira na botada Quebra que quebra, rebola a bola, só a danada Joga o bumbum pro alto, joga o bumbum pro alto Desse jeito fica fácil deixar que o trabalho eu faço Joga o bumbum pro alto, joga o bumbum pro alto De baixo, pra cima, de cima, pra baixo, então Só uma boa Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Caí no mundo, aprendi a amar sem ter experiência Vem, deixei levar na paixão do engano Sem ver com sequência Não pensei que o mundo era tão difícil viver pra aprender Ao errar na primeira opção, apanhar para a madura Se foi minha falha, eu cansei Pegue suas coisas e vai embora de vez Só que eu não sei amada Se não me ama saia da minha casa Que porra! Me convidaram pra sair Que porra é? Seu bem? Aonde tinha várias putas que a gente apontava dele Aponta pras puta Aponta pras puta Aponta pras puta Aponta pras puta Não adianta se esconder que o Troia vai viajar E se lá goa não te ver O Leandro vai te apontar Aponta pras puta Aponta pras puta Aponta pras puta Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também No bate-papo Vem também Lá no gigante Vem também E no esquenta Vem também E aí novinhas Hoje tem de santo, hein Ela tá passando calcinha apertadinha Geral já tá ligado que é metida patricinha E ela pensando que tava abalando Mas eu descobri que essa novinha era de santo Na troca de olhar Eu já fiz o convite Chamei ela pra mesa e dei a dose de ui Vem pra bagaceira Vem pra bagaceira Os moleque da pegada e o MC na sua inteira Quando cheguei na boate Me mandaram papo bom Que queria me amar Quando acabaram o show E quando o show acabou E papo vai, papo vem Bateu uma vontade forte Que ela sentiu também Que queria só um lance E comigo só ficar Então ela me deu um dedo Que foi só pra começar Tira logo sua roupinha Que o tempo aqui tá curto Aproveita porque hoje Tô desandando tudo Uma pentada rapidinha Só pra tu ver como é Vai deixar de ser menino E vai ser minha mulher E o tempo foi passando E já era de manhã Sabe o que eu falei? Vai ter que mamar na van Vai mamar na van novinha Vai mamar na van Vai mamar na van novinha Dades na minha cara Que já não me ama Que na nossa cama Não te satisfaço mais Hoje já tem outra Em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado Amor Essa desculpa Não vai mais rolar Olha me diz aí novinha O que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo e pronto Pra se livre e ver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero de amanhecer Olha me diz aí novinha O que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo e pronto Pra se livre e ver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero de amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo Tô solteiro, tô doideira Avisa pra novinha Que hoje tem bagaceira No quarto espelhado Do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby Tem rodízio de mulher Agora não pode ter ciúme Que aqui é tudo amiga Um lance é um lance Não confunda aqui na briga Vai ter pra todo mundo Ninguém se desespera Se não der o que eu quero Eu vou passar na cara dela Mulher não gosta de intriga E não gosta de fofoca Mulher de verdade Gosta bebendo e piroca Mulher de verdade Gosta bebendo e piroca Se o mundo é gay Eu sou do outro planeta Homem de verdade Gosta bebendo e piroca Gosta bebendo e piroca